Sabores sem idade. Uma novidade Sabores Ajinomoto para você. Um espaço novinho com receitas saborosas, práticas e nutritivas. Além de dicas e informações sobre alimentação e bem-estar para mais longevidade. Tudo pensado para você viver uma vida mais longa, feliz e saudável. Porque Sabores Ajinomoto é mais do que um site de receitas. É um portal para todas as idades que entende as necessidades de cada fase da vida. Ter uma vida mais longa e saudável começa por aqui. Clique agora e faça seu cadastro em Sabores sem Idade. Ajinomoto com você em todas as fases da vida.